Oi, tudo bem? Estamos aqui novamente, né? Vamos para a nossa disciplina de português. Vamos revisar os pontos, pontuação e tipos de frase. Vamos lá, porque quando nós vamos fazer um texto, precisamos saber quando pontuar, quando colocar a virba, quando colocar a travessão, dois pontos, tá certo? Então, tem que ter tudo isso, senão o texto não vai ter sentido, né? E os tipos de frase, tá? Vamos lá, bem direitinho. Pontuação e tipos de frase. Pontuação e tipos de frase. Vamos começar com pontuação, né? O ensinar de pontuação serve para vários fins. Entre eles, fazer pequenas pausas para dar sentido ao texto. Como eu falei no início, fazer um resumo ou um texto, se não tiver ponto, se não tiver vírgula, os dois pontos, o travessão, ponto e vírgula, não dá para ninguém entender, certo? Nem você mesmo que escreveu, quando for ler, fala o que foi isso. Não tem sentido. Então, o ensinar de pontuação serve para vários fins. Entre eles, fazer pequenas pausas para dar sentido ao texto. Vamos seguir. Os sinais de pontuação. Vamos começar pelo ponto final. É usado para terminar a frase, é utilizado no final de afirmativa, de frase afirmativa, de frase negativa ou de frase imperativa. Certo? Quando for afirmativa, negativa ou imperativa, tem que colocar o ponto final, pontinho final, tá certo? Então, o ponto final é usado para terminar a frase. É utilizado no final de afirmativa, negativa ou imperativa. Vamos a alguns exemplos. O caderno caiu da mesa. Carlos vai beber água, né? Aí, nós estamos falando do ponto final. Tá certo? O caderno caiu da mesa. Carlos vai beber água. Vamos agora para a vírgula. É um sinal de pontuação que serve para separar os elementos de uma frase ou para indicar uma pausa. Tá bom? A vírgula é um sinal de pontuação que serve para separar os elementos de uma frase ou para indicar uma pausa. Vamos aqui aos exemplos. João, professor do ensino médio, está de licença. Se não fosse a vírgula ficar João, professor do ensino médio, não dá para entender nada. Então, João, professor do ensino médio, está de licença. Mariana cursou medicina, pedagogia e enfermagem. Não dá para entender, não dá para ficar compreendido a frase. Então, é isso que serve a vírgula. É o sinal de pontuação que serve para separar os elementos de uma frase ou para indicar uma pausa. Agora, vamos para ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Certo? O pontinho com a vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Vamos aí a alguns exemplos. O rio está poluído, os peixes estão mortos. É triste, mas é verdade. O rio está poluído, os peixes estão mortos. Vamos para a outra. Eu gosto de sorvete de chocolate, meu pai de creme. Então, eu gosto de sorvete de chocolate, meu pai de creme. Então, a vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Vamos agora para o ponto de interrogação. Expressa uma pergunta, um pedido de informação. E usamos também esse pontinho aí. Senão, não fica o ponto de interrogação. Tem que ter o ponto final dele. Exemplo. Será que ele vai conseguir a classificação? A outra. Será que ele viajará amanhã? Está fazendo a pergunta, né? Então, o ponto dele aí, esse, né? Parecia uma cobrinha com um pontinho, tá? Ele expressa uma pergunta à ponto de interrogação que serve para isso. Tem que, se não tiver o ponto, que nós estamos estudando sobre o ponto de interrogação, ninguém vai saber o que é. Se é de interrogação ou se é de exclamação. Então, é um pontinho aí do ponto de interrogação para não se misturar com o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, esse aí, indica uma pergunta. Será que ele vai conseguir a classificação? Olha o pontinho. Será que ele viajará amanhã? Preste atenção no pontinho. Agora, o ponto de exclamação, que é usado para indicar surpresa, susto, emoção, raiva, dentre outros. Vamos aos exemplos. Que palhaço engraçado? Prestar atenção no pontinho, que é o tracinho e o ponto, né? Diferente do outro. Bom dia! A outra frase, que dia quente, né? Então, o ponto de exclamação é usado para indicar surpresa, susto, emoção, raiva, dentre outros. Está aí os exemplos. E prestar atenção no ponto de exclamação. Dois pontos. Dois pontos é utilizado para citar a fala de alguém, iniciar uma enumeração, esclarecendo ou explicação. Esclarecimento ou explicação. Dois pontos. É utilizado para citar a fala de alguém, iniciar uma enumeração, esclarecimento ou explicação. Vamos aí, um exemplo aí. Olhou para mim e disse, certo? Quero entrar, por favor. Olhou para mim e disse, quero entrar, por favor. Tá? Quando é utilizado os dois pontos. Agora é o travessão. Travessão é um traço maior que o ínfim. E costuma ser empregado para indicar a fala dos personagens, né? No texto, quando os personagens estão falando, né? Então, como você está indo na escola, né? Aí, filho, venha cá. Então, travessão é um traço maior que o ínfim e costuma ser empregado. Para indicar a fala dos personagens, por exemplo, como você está indo na escola e filho, venha cá. Agora, vamos para os tipos de frases. De afirmativa. São aquelas em que temos certeza, segurança de dizer algo. Tá certo? Frase afirmativa são aquelas em que temos certeza, segurança de dizer algo. Exemplo, hoje o dia está quente, né? Estão seguros que hoje o dia está quente. Olha os meninos aí no lago. Frase negativa é quando fazemos uma declaração de maneira negativa. Certo? Frase negativa é quando fazemos uma declaração de maneira negativa. Exemplo, Roberta não quis sua ajuda. Roberta não quis sua ajuda. Frase interrogativa é quando ocorre uma pergunta. Será que vai chover? Então, frase interrogativa é quando ocorre uma pergunta. Será que vai chover? Frase exclamativa é quando expressa surpresa do emoções. A frase exclamativa é quando expressa surpresa, dor, emoções, alegria. Exemplos, ai meu dedo. Doeu? Ai meu dedo. Frase imperativa. A frase imperativa são usadas para emissão de ordens, conselhos e pedidos. Leva o ponto final ou de exclamação. E também pode ser afirmativas ou negativas. Então, vamos lá na frase imperativa. São usadas para emissão de ordens, conselhos e pedidos. Leva o ponto final ou ponto de exclamação e também pode ser afirmativas ou negativas. Então, faça a frase, faça sua atividade de casa hoje. Não esqueça a toalha em cima da cama. Então, a frase imperativa é usada para emissão de ordens, conselhos e pedidos. E tem frase que leva o ponto final ou ponto de exclamação. E também pode ser afirmativa ou negativa. Vamos seguir? Agora, para atividade de casa na folha. Tá bom? Faça direitinho. Tanto tem as explicações aí, como também tem no livro. E também vocês já estudaram sobre isso. É uma revisão que vocês estão fazendo. Para não esquecer. Tá bom? Beijos. Tchau. Beijos. Tchau.